Agora, se você está aí em casa e ficou curioso, fala Mira, o que você está falando aí da kombucha? Nunca ouvi falar, né? Ou para você que já conhece, a gente vai te mostrar agora o passo a passo de como ela é feita. Vamos ver. Primeiramente, nós vamos estar fazendo a higienização das nossas mãos e de todos, esses já estão devidamente higienizados todos os equipamentos que serão utilizados temos que passar o álcool 70 para evitar qualquer tipo de contaminação Então, nós vamos pegar 5 gramas de chá verde importado 1 litro de água vamos colocar essa água para ferver a partir do momento que ela estiver fervendo, nós vamos desligar o fogo e acrescentar o chá ele vai ficar em infusão por 10 minutos após 10 minutos eu vou estar coando esse chá vou retirar as folhinhas e vou acrescentar nesse 1 litro de chá a 50 gramas de açúcar eu vou aguardar até esse chá até que esse chá esteja com a temperatura ambiente para que eu possa acrescentar a colônia porque se eu colocar muito quente a colônia pode morrer tá? em seguida, então é só tampar com um paninho colocar um elástico para ficar bem vedado colocar no local quietinho na sua casa na sua prateleira e deixar por 7 dias após esses 7 dias eu vou retirar esse scooby que é essa colônia e esse chá que sobrou eu vou saborizar aí eu então eu posso colocar frutas sucos de frutas então após essa que a gente chama de saborização ela vai ficar mais 5 dias fermentando na garrafinha ou no seu recipiente só que agora fechado com a tampa você fecha com a tampa e vai deixar por mais 5 dias durante esse período é que a kombucha vai estar produzindo todas as substâncias que fazem bem para o nosso organismo tá? após esses 5 dias é só colocar na geladeira e degustar tchau 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 tchau